Música Oh, que saudade dela, não aperto mais honra, não tinha tomado em grão Oh, vida mais durada, toda dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela, não aperto mais honra, não tinha tomado em grão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho, ela foi chorando, sentindo perna e me deixando Qualquer dia desse eu fico de pôr e saio moendo, rodeada no rádio, porque eu estou em grão Oh, vida mais durada, toda dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela, não aperto mais honra, não tinha tomado em grão Mas água de São Francisco estava por cima da cor